Você admite, então, que me chifrou com aquela vagabunda da Sandrinete, é? Bom, eu preferi que você soubesse por mim, né, Fê? Eu acho que a gente tem que ser aberto, tá ligado? Claro, a coisa tem que ser aberta, né? Então sabe o que eu vou fazer? Agora, diante do seu nariz, eu vou beijar muito o primeiro homem, mas o primeiro que eu ver na minha frente! Você acha que magoou alguém com essa sua reação infantil e idiota? Não magoa não, Fê, tá legal? Não magoa não! Ah, amigo, permita-me discordar!